Olá pessoal, estamos aqui no município de Olivença, onde acontecem as comemorações alusivas aos 60 anos de emancipação política. E a gente fez um resumo dessa grande festa para você poder assistir a partir de agora. Veja aí! Agradeço muito, primeiramente a Deus, segundo o prefeito Zé Arnaldo, que estou na minha casa hoje, por causa deles. Dona Nina, qual a alegria que a senhora sente hoje estar em uma casa nova? Alegria demais! Alegria demais! A senhora agradece a quem? Primeiramente a Deus, segundo a Zé Arnaldo. Muito bem! Está feliz, está feliz! Muito! E sem dúvida, ao velho, a toda a nossa equipe, que começaram a campanha, né? Muito obrigadinho! Eu fico aqui nesse momento satisfeito, estar na casa do seu Delma aqui, entregando, da mesma forma entregando a minha paz na rua, a nossa... A nossa... A nossa... Vanete, né? A... A dona Eliane, que é evidente de Alcântara. Por quê? E seu Delma e dona Amparo. Porque é um compromisso que a gente tem aqui desde a gestão passada, do meu parceiro velho. E hoje tenho a honra de estar concluindo e entregando a vocês essas moradias dignas. E tenho certeza que aqui, show, doença de Chagas, vai ter a dignidade de morar, de viver bem essas famílias. E vamos trabalhar para eliminar de um modo geral tudo quanto for de casa de Itaipa dentro do nosso município. Então, deixe um abraço, meu agradecimento e reafirmar o que eu sempre faço nas minhas palavras. De que nesse momento, que a Olivença completa 60 anos de emancipação, quem está ganhando um presente é o povo oliventino. Com obras, com casas dignas de morar e com tantas outras coisas que beneficiem. Então, o presente maior que Deus está nos dando é para nós trabalharmos para a melhor vida do nosso povo. Muito obrigado. 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 Beleza, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL